Música Esse território onde nós estamos hoje, ele sempre foi um território ocupado pelo nosso povo. Meu bisavô, ele nasceu aqui. Nós temos uma comunidade a uns 10 quilômetros daqui, onde morou meu avô, que é chamado Ladeira Grande. Já da família da minha mãe a mesma coisa. Mas eles não estiveram só lá, estiveram na Saúna, um povo que sempre estava mudando em busca de melhorias de vida, mas dentro do território que a gente conhece hoje. Meus pais, o pai de meus pais, meus avós, meus bisavós e meus tataravós, a gente tem aí uma referência de vinda, né, parte do aldeamento Igramació, onde a cidade hoje é Vila Flor. O aldeamento se tornou uma cidade aqui no litoral também do estado. E esses meus tataravós, eles subiram o rio, foram margeando o rio até chegar na Nascente. Minha tataravó, né, conta meu pai, né, e meu avô contava que ela era uma tapuia. Quer dizer, eu sou filho de Potiguara com tapuias, né, do sertão. A minha tataravó, ela foi retirada da aldeia, né, tanto a tataravó por parte de pai quanto de mãe. Elas foram retiradas da aldeia forçadamente. Existe um termo pejorativo que fala sobre isso, que é, foi pega no laço. Isso, a história oral, né, contada pelos nossos anciões, inclusive pelo meu avô, que tem 100 anos, vai fazer 101 esse ano. Meu tio-avô tem 105. Esses dois têm uma memória muito boa. Então, eles contam que o nosso povo, ele veio de mais longe, mais pra dentro do sertão. E foram se habituando aqui, à medida que foram encontrando condições melhores de vida e pra se estabelecer e pra se sustentarem. Então, foram ficando nessa região que conhece hoje aqui, do nosso território Tarairiu, que é o que compreende Itapará, Ladeira Grande e Lagoa do Mato. No caso de Gramacioli, eles foram obrigados a se acuarem na multa, né, era uma missão jesuíta, né, os jesuítas lá confinaram indígenas, seguindo um propósito aí de tomarem, né, da coroa portuguesa no período, né, de invadir e de dominar o território ocupado pelos povos indígenas, principalmente do litoral. E nessa tentativa de confinar indígenas, eles criaram os aldeamentos, né, criaram as missões. E Gramaciol é um desses aldeamentos, mas tantos outros foram formados no Rio Grande do Norte. É quer dizer, era ilhar indígenas num espaço reduzido, como se fosse uma prisão para indígenas, né, o aldeamento era uma prisão para indígenas. E Gramaciol é um dos aldeamentos, né, que ela venha nos dando sabedoria e discernimento para nos ajudar a vencer as batalhas e as guerras. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco, bendita as suas vozes para as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco, bendita as suas vozes para as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Eu só quero compartilhar aqui com vocês que vida de liderança, vida de cacica, né, muito bom não. Eu tive que abandonar minha casa, viu, gente. Saí da minha casa, depois o meu filho teve que sair também com medo, né, mas nós estamos aqui na resistência, na luta, já voltei para casa, graças a Deus. E, é lógico, com cuidado, né, vigiando aí o nosso, as nossas vidas, tentando proteger, né, porque eles tentam calar a nossa voz sabendo que não vão calar nunca. Essa é a Festa da Batata 2022. É uma festa cultural, uma festa idealizada para fortalecer a cultura indígena, para fortalecer a agricultura familiar. É uma festa de fortalecimento não só dos povos indígenas da aldeia Catu, mas dos povos indígenas do estado do Rio Grande do Norte. Oitida, oitida, oitida devagar, oitida devagar, oitida devagar, de uma colha do juremata. A chuva preta é pausar, é madeira que Deus escolheu A chuva preta é pausar, é madeira que Deus escolheu Eu sou índio e eu sou guerreiro, é quem anda na aldeia Eu sou índio e eu sou guerreiro, é quem anda na aldeia Comecei plantando batata para comer e trabalhando diárias para manter o resto das coisas Aí consegui uma vaga numa ecofeira na Praia de Pipa Aí fui obrigado a plantar um pouco mais Aí tem hora que estou com uma extensa quantidade de produtos, tem hora que não Mas estou mais feliz, feliz de estar conectado com a terra Quase sempre as coisas não são desvalorizadas O cara dá 12 reais numa Coca-Cola num bar Mas aí se for comprar um quilo de batata cenoura E o quilo de batata cenoura, exemplificando, for um real O cara quer que porque seja de um poro, ele faça por 50 centavos Aí às vezes o cara não tem vendido nada naquele dia É obrigado a fazer um quilo de batata cenoura por 50 centavos Uma coisa que é um real Aí dá uma revolta, uma repulsa, um desengano na vida do cara O maior ensinamento que meus pais deixou para mim foi a sabedoria Foi o momento de você aprender e ter a inteligência de você saber o momento também de se calar O dar um passo para trás também faz parte da sabedoria e da inteligência Resistir, né? Para existir Então se tiver que eu dar um passo para trás, eu darei E recuar não é um recuo de vez E sim de conseguir dar um passo para trás Para na frente dar três, se possível for Isso para mim é inteligência, para mim é sabedoria Ser índio não é moleza ser índio não O negócio é o procedimento que a gente usa, né? A gente vivia Eu morava em casa de casca de pau Antigamente a mata era grande Os pau eram tudo encascados, né? Aquela casca grande A gente fazia a teia de casca de pau E morava dentro Morava dentro Aí então A gente, a vida dentro não era essa não Antigamente era Comendo beijo de caco Passando aquele A farinha de caco No caco Fazia farinha, a gente comia Beijo de caco e comendo Aquele coisa A gente, a mandioca não rala Naquele ralo Antigamente exprimia com pano Não sabe? Aí a gente vivia assim O meu pai foi quem teve o coragem de dizer Dizer a gente Que a gente era índio, né? Disse mais Olha, ali não abre a boca Se abrir a boca É igual o gavião Quando um pinta ciscando o gavião Não agarrar ele Não leva? Mesmo assim era Se a gente abrisse a boca Já era O Jardim da Cura É um espaço Que vem de um projeto Criado por mim E por Maria Uma companheira Que também é tecnóloga Então essa prática cultural Voltada para o turismo É uma possibilidade Para trazer essas práticas cotidianas Um pouco mais próximas Dessa nova geração E fazer com que Essa prática cultural Não morra No decorrer do tempo A minha avó Ela foi a primeira pessoa A dar essa abertura A gente sabe que Essas comunidades tradicionais São um pouco mais fechadas Essas intervenções, né? Então a estratégia que eu criei Junto com a Maria Foi trazer essa dinâmica De trazer primeiro Para a minha família E o pessoal O restante da comunidade Vê que isso dá certo Para depois a gente proliferar Para outros quintais Aqui não tinha um pé de nada Tudo foi com os poderes de Deus Cortou isso Tudo Tudo Buga é vinda Lágrima de Cristo Bunina Flor do deserto Rosa Brasileirinho Essa outra menina Cravina Tem um pé de horas por nobre Aí, ó Que é muito bom Para a saúde Também A gente come umas folhas Eu mesmo como Quase todo dia Tive três folhas Isso aí Voga pelo um bife Cura a inemia Patite Quando amanhece o dia Chego aqui Eu levanto de cinco horas Dou bom dia para ela Tarde dou boa noite E vendo algumas que eu planto As pessoas Vem aqui Aí eu faço uma mudinha Isso tudo é que eles encomendam Aí eu faço mudinha Vendo Troco por outra E isso aqui é tudo Abaixo de Deus É Deus e minhas plantas Eu amo elas todas Todas Não tem um assim Dizer Você gosta mais dessa Do que daquela Não Eu amo todas Porque eu cuido de todas E elas cuidam de mim É E sem essas plantinhas Eu não estaria aqui não Porque Eu só estou aqui Porque eu cuido Tem meus filhos Também Meus netos E cuido dessas criaturas Porque isso aqui Tudo isso aí Eu cuido Tem muitos negócio Por aqui Esse aqui é o imbé Da mato Eu ganhei de presente Esse aqui é um pé de imbé Eu amo ele Eu gosto de tudo Sabe Minhas plantinhas É tudo para mim Eu acho que eu vivo Se eu sair daqui Eu acho que eu não passo Um mês vivo Porque eu sinto falta Da minha coisa Eu comecei a trabalhar Na agricultura Com sete anos de idade Graças a Deus Eu lembro que faz uns dez anos Que eu fui num hospital Eu acho Quando eu levei uma batida De uma vaca Aí foi para aqui Nem costurou Deixou assim mesmo Aí isso aqui Foi curado com garrafada Leva babosa Jucá Arnica E tudo eu tenho aí Eu tenho um pé de jucá Mais alto do que eu Falei Isso é o que, Dona Maria? É o meu celular Que está aqui no Belso Porque eu nunca tinha comprado Um celular Mas o outro velhinho Que eu tinha Também vivia no Belso E um deles também Aí eu só ganhava Usado dos outros Os outros me davam E eu passava um ano Dez, cinco Com ele já usado Mesmo Está até ali guardado Que o meu sonho Fazer um museu Aí eu comprei essa criatura Eu vi uma promoção Aí eu fui correndo Lá no jeijo E falei com a Evinha E ela viu a promoção Aí esse bichinho Estava numa promoção boa Aí eu pedi para ela tirar No cartão para mim Aí ela tirou E você faz o que com ele? Ah, eu assisto Minhas coisas de planta Porque é o que eu gosto Assisto também um homem Um canal aqui De um rapaz Que ajuda as pessoas Fazendo o trabalho Fazendo casa De Chico Museu Serginho Pescador E assisto minhas plantas aqui Eu aqui Ligo para minhas filhas Mando o zap para os outros Os outros comendam a planta Para mim Eu quero saber Qual é a habilidade Que tem Guajiru Eu quero saber Qual é a habilidade Que tem Guajiru Olha Ela agora vai me responder O trabalho Que eu faço Que eu desenvolvo Ele chama-se Conhecer para preservar Isso ele é feito Na raça mesmo Você só preserva O que você conhece Ocasionalmente Vivemos aí ações predatórias Por falta de conhecimento Então conhecer para preservar É levar essa educação Para as gerações Que estão chegando A atual E para que as futuras gerações Tenham acesso A essas informações E conheça A sua fauna e flora Genuína aqui da comunidade Uma relação cultural Com o nosso povo Uma relação ancestral Lembrando que nós estamos Numa comunidade Que sofre pressões Aqui de Por exemplo De cana de açúcar Que a mata que existia Ela foi retirada Para colocar monocultura E cabe a nós aqui Que estamos hoje Num contexto De sofrer essas pressões Fazer alguma coisa Não cruzar os braços Então Aqui esse local É de fortalecimento Por isso Porque é onde agimos Fazendo nossa parte Plantando Preservando Fazendo o nosso artesanato E dando continuidade A essa sabedoria ancestral De nosso povo No município de Macaíba Tem três aldeias Lagoa do Mato Ladeira Grande Tapará E em São Gonçalo Do Amarante Na Em Poço de Pedra Se não estou enganada É Poço de Pedra Nós temos lá Os Tapuias Da Canela de Ferro Canela de Ferro E se reconhece Como Tapuias Da Canela de Ferro Só que eles também Não estão Dentro do movimento Não estão na luta Eu acredito até Que é Por falta de De conhecimento Talvez Não Os seus Os seus Pais Ou bisavó Talvez não estejam Mais vivos E eles talvez Estejam ainda Só Com as histórias Internas Dentro da sua comunidade E que eu acho Que precisava De De uma força Para Ter Essa Coragem De dizer Nós somos Tapuias da Canela de Ferro Estamos aqui Estamos vivos Então Tem muitos Troncos Há algo Que nós não vamos Nunca Nos separar E deixar cessar Que é a educação A educação A educação Do nosso povo Ela é primordial É assim Que nossos curumins Aprendem E é assim Que eles se tornarão As próximas Lideranças Os pajés Os caciques Eles continuarão Propagando Defendendo Fazendo o nosso saber Esse respeito Esse respeito E essa prática É a recuperação E a recuperação Não de primeiro Chegar em um quadro Palavras Palavras Que deixaram de ser faladas Pela opressão Mas palavras Que já falam Como pereba Quando eu falo pereba Eu falo no ferimento Eu estou falando Na língua Na língua Tupi Quando eu falo pitanga Quando eu falo jatobá Quando eu falo catu Quando eu falo canguaretama Quando eu falo piquiri Olha Eu falei muita coisa Que está aqui No meu dia a dia Tudo isso É tupi Falaram que O significado Da palavra catu É bom ou melhor Aí O catu pra mim Não é bom Nem melhor não O catu é excelente Acho que o único defeito Que o catu tem em si É ser rodeado De cana de açúcar Eu sou índio Da sete frecha Eu sou índio Que eu já remei Eu sou índio Da sete frecha Eu sou índio Que eu já remei Eu remei Eu voltei Voltei pra aldeia Que eu me criei Eu remei Eu voltei Voltei pra aldeia Que eu me criei Eu sou índio Da sete frecha Eu sou índio Que eu já remei Eu sou índio Da sete frecha Eu sou índio que eu já remei